Música O primeiro projeto votado na sessão plenária desta terça-feira altera a lei que trata da publicidade oficial do Estado destinando 2% dos valores para a propaganda de conscientização sobre o transtorno do espectro autista, síndrome de Down e pessoas com deficiência. A proposta do deputado Alain Lopes recebeu 4 emendas e retorna às comissões. Iniciando as votações de propostas que tratam de doenças raras, os deputados analisaram o projeto que amplia o período de licença maternidade e paternidade em 60 dias para servidores públicos do Estado que tiverem filhos com deficiência ou doença rara. O tempo extra pode ser concedido ao pai ou à mãe da criança. A proposta também aumenta a licença no nascimento de bebê prematuro associado à deficiência ou doença rara. Neste caso, é considerado prematuro o bebê nascido antes das 37 semanas de gestação. A licença será aumentada pela diferença entre as 37 semanas e a data do parto comprovada a idade gestacional por meio de exames clínicos. Também devem ser acrescidos ao período de licença os dias correspondentes aos de hospitalização do recém-nascido após a alta da mãe. O projeto do deputado licenciado Gustavo Tutuca foi aprovado e retorna para mais uma discussão. Pessoas com transtornos mentais ou doenças crônicas podem ter direito à gratuidade em eventos culturais e esportivos do Estado. Para usufruir do benefício, deve ser apresentada uma declaração ou cartão de acompanhamento do Centro de Atenção Psicossocial ou cartão de consulta da Unidade Pública de Saúde conveniada ao SUS. O texto do deputado Flávio Serafini foi aprovado e segue para a segunda discussão. A gente precisa falar de inclusão, construção de autonomia, oportunidade de diversão. Então, a gente garantir acesso a esses eventos é muito transformador na vida das pessoas. Os municípios de Duque de Caxias, Belfor Roxo e São João de Meriti, os mais populosos da Baixada Fluminense, podem ter prioridade na implantação de centros de reabilitação integral para pessoas com deficiência mental e autistas. A proposta do deputado Márcio Canella recebeu uma emenda e retorna para a análise das comissões. O governo pode ser autorizado a promover de forma permanente campanhas de esclarecimento à população e aos proprietários de animais de estimação e produção, como suínos e aves, sobre a transmissão da toxoplasmose. Devem ser divulgadas formas de prevenção para eliminar etapas do ciclo de vida do protozoário causador da doença. O projeto do ex-deputado Bernardo Rossi recebeu uma emenda e retorna para a análise das comissões. Pode ser criada no Estado uma campanha de conscientização, diagnóstico e tratamento do transtorno de processamento sensorial, o TPS. Essa é uma condição em que o cérebro e o sistema nervoso têm dificuldades em processar estímulos do ambiente e dos sentidos. Uma criança com TPS, por exemplo, pode sentir dificuldades de processar o calor ou o frio, o cansaço, a fome, luzes, sons e outras sensações simples do dia a dia. A campanha deve ser divulgada nos espaços de saúde, informando os tipos de tratamento e como lidar com quem tem essas sensibilidades alteradas. O projeto do deputado Daniel Librelon foi aprovado e segue para a análise do governador. Essa campanha vem com o intuito de tratar de um assunto específico, onde nós temos recebido no nosso gabinete, por inúmeras vezes, desde o nosso primeiro mandato, a dificuldade de receber um apoio dentro da clínica da família, dentro dos hospitais, essas orientações necessárias para que o tratamento venha a ser tratado uma coisa atípica e não uma coisa generalizada. Outra campanha que pode ser criada no Estado é para orientar, prevenir e conscientizar a população sobre depressão, transtornos de ansiedade e síndrome do pânico. O objetivo da proposta do deputado Brazão é apontar sintomas, meios de tratamento e combater preconceitos. O projeto recebeu duas emendas dos parlamentares e retorna para mais uma votação. Pessoas com doença renal crônica que estejam em tratamento contínuo de hemodiálise vão poder realizar as sessões na clínica conveniada ao SUS, mais próxima de onde estiverem, caso precisem se locomover para qualquer local do Estado. A hemodiálise em trânsito deve ser realizada sem necessidade de agendamento prévio, no mesmo dia ou no dia seguinte, mediante a apresentação de uma carteira estadual que identifique a doença. O documento deve ser emitido pela Secretaria Estadual de Saúde. O projeto do deputado Daniel Librelon permite que o paciente realize o tratamento em trânsito por até 30 dias no máximo. A proposta aprovada retorna para a segunda discussão. Por mais que muitas das vezes tenha o transporte, é fornecido, mas é um desgaste, é um desconforto muito grande quando você coloca um paciente de um determinado município fazer um tratamento em outro município. Então quando nós construímos esse projeto de lei, foi exatamente com a nossa bandeira de humanização e em atendimento a essas pessoas que necessitam desse tratamento, olhar com esse olhar humanizado. Um projeto que cria regras e diretrizes para garantir a acessibilidade a pessoas com transtorno do espectro autista em pontos turísticos, hotéis e locais de hospedagem no estado foi discutido durante a sessão de hoje. Nesses locais deverá ser disponibilizado materiais de apoio, além de oferecer uma estrutura que garanta uma boa experiência ao visitante autista. Esse projeto foi assinado por nove parlamentares, foi aprovado e retorna para mais uma votação. Pode ser criada a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do desenvolvimento da linguagem. O projeto do deputado Júlio Rocha esclarece que a pessoa com esse transtorno tem os mesmos direitos legais das pessoas com deficiência. Segundo o texto, a política tem como objetivos a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e atendimento, a atenção integral às necessidades de saúde, priorizando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes. A proposta prevê também o estímulo à inserção das pessoas com TDL no mercado de trabalho. Três emendas foram apresentadas e a matéria retorna às comissões. Todas essas pessoas que têm todas essas deficiências têm dificuldade. O que a gente está fazendo hoje aqui é nada mais incluir todo mundo no mesmo demanda de ajuda, entendeu? É incluir o TDL na política estadual de pessoas com deficiência. Os deputados também aprovaram quatro projetos de lei que garantem benefícios às pessoas com deficiência e doenças raras. Entre eles estão prioridade na tramitação de processos e procedimentos administrativos, prioridade em atendimentos de repartições públicas do Estado e em urgências e emergências de hospitais estaduais e privados. Além disso, também foi aprovada a criação de um estatuto da pessoa com doença rara. O documento vai assegurar e promover acesso aos cuidados à saúde dessas pessoas e ao exercício dos direitos delas. Todos os projetos foram apresentados pelo deputado Munir Neto, que preside a Frente Parlamentar da Alerja em Atenção às Doenças Raras. As propostas retornam para mais uma votação em plenário. O Estado do Rio de Janeiro tem um milhão de pessoas com doenças raras. A cada duas mil pessoas que nasce, uma tem doença rara. E o pior disso é que 30% dessas pessoas vêm a óbito até os cinco anos por falta de diagnóstico. A partir da aprovação desse estatuto e quando o governador Claudio Castro sancionar, nós vamos ter os direitos das pessoas com doenças raras, os raros, assegurados. Não só eles, como seus familiares. Com isso, eu tenho certeza absoluta que a qualidade de vida deles vai melhorar muito, inclusive a inclusão em toda a sociedade. Legenda por Sônia Ruberti